Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians em Guarani. O jogo acontece amanhã às 19h da Neokimica Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então para a possível escalação e as informações. Escalação do Corinthians. Júnior Moraes é relacionado, Jô treina separado e fica fora da lista. Timão enfrenta o Guarani nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians encerrou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quinta, às 19h, o Timão enfrenta o Guarani na Neokimica Arena, em busca de uma vaga na semifinal da competição. Segundo o relato da assessoria de imprensa do clube, Vitor Pereira e comissão dividiram o trabalho em três partes. Na primeira, posse de bola em campo reduzido. Na segunda, enfrentamento. E por último, houve um exercício de repetições de bolas paradas e pênaltis. O clube também divulgou os inscritos para as quartas de final. A novidade da lista é a presença de Júnior Moraes, atacante de 34 anos, ex-Saktar Donetsk, que já está à disposição de Vitor Pereira. Jô, que recentemente se envolveu em uma polêmica ao faltar na representação do time, não foi relacionado para o duelo. O atacante foi multado pelo caso. Fora dos treinos desta última quarta-feira, Jô vinha tratando de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. A nota do clube, nesta tarde, não cita adesão. O meio-campista Biro, do sub-20, do Corinthians, foi novamente relacionado para o jogo com Andro Palmeiras. Também foi, mas no dia da partida, foi cortado do Banco de reservas. São desfalques para o jogo, o goleiro Ivan, desconforto no músculo posterior da coxa direita. O lateral esquerdo Bruno Melo, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E o meio-aduante desconforto no quadril. Além de Cantígio, que está com a seleção colombiana. Com isso, o provável Corinthians para as quartas de final do campeonato paulista contra o Guarani é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, Luqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, ou Júnior Moraes, William e Roger Guedes. Então, aí, as informações e essa provável escalação, né? Alguns desfalques de gente que nem jogou, né? O goleiro Ivan que nem jogou pelo clube ainda, já está fora. O Corinthians precisa vencer esta partida, é muito importante a vitória. O Vitor Peia tem que saber armar a equipe para vencer o Guarani. É um jogo difícil, complicado. E vamos tentar mais esta busca por esse título para o Corinthians. Vamos aguardar torcer. Tem um certo clube aí, torcedores, né? Tem um certo clube que já ganharam, já estão cantando vitórias, eles vão atropelar o Corinthians. Guardem bem essas palavras de vocês, pois vocês podem se arrepender no final. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal e vai, Corinthians! Valeu!